E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranha com sede? Tu é mal, hein, fi? Tu é mal, hein, fi? Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão! Índio come perereca Come, come, índio come perereca Come, come, índio come perereca Da índiazinha sapeca Índio come perereca Perereca, perereca, perereca Perereca, perereca, perereca Perereca, perereca, perereca É o índio papatu, 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 papatu Papatou, 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 Papatou é o índio Papatou, 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 Papatou Ela joga a rabida com força, bamba no avião te falo legal Galenta, Ta Buda no sexo não Galenta, Ta Buda no sexo não Galenbal, Galenbal, Galenbal Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete P-P-Pereca na minha cara P-Pereca na minha cara P-Pereca na minha cara P-Pereca na minha cara Amém.